VAAAAAAA! Primeiro, lanci! Segunda... Lançar! Esses 2 libras, transperante é como? Eu vou te mostrar. Olha aqui ao lado. Isso daqui é o que? Libras inscritas, inscritas personagens! É! Isso daqui tá escrito o quê? Então, eu vou te mostrar. Olha. Isso daqui, o rosto, a boca, movimenta assim, ó. A mão, as duas, está assim, nessa posição, com a oração, tá? Movimento, assim, ó. Desse jeito. Tá bom? Assim. Isso. Legal. Você escola aí. Um, e põe, aula primeira, ok, aula segunda, ok, intervalo, uou, bateu o sino, todo mundo sai correndo, bando de criança correndo, refeitório, as crianças vão, colocam comida, ou prato, come, se lambuja, come, 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 satisfeito, ufa, e você escola, lembra como era? Tá, eu escola, ir, comer ali? Não. Raras vezes. E você? Lance? Não? Eu... Rua? Lógico. Um pra, um pra, um pra lance. Lógico. E escola dentro, lanche? Não. Raramente. Né? E você? Hã? Gal.